Se pluga, companheiro, o Disney Club agora é mais cedo. Uma dupla que sabe levar a vida, Timão e Pumba. Pela primeira vez na televisão, é só esfregar a lâmpada para viver as mais loucas aventuras ao lado de Aladdin. Inteligente e esperto, ele é Doug. Esse carinha é da hora. Não precisa ser sócio para participar dessa diversão. É só plugar no Disney Club. De segunda a sexta, agora mais cedo, seis da tarde. Tchau, tchau.